A CIDADE NO BRASIL A Escola de Educação Básica da Uricampus de Erechim. Presente pra toda a vida. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer, Olívio. 35209000. Centro de Línguas Positivo, Uricampus de Erechim. O seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Boa noite. O programa de hoje vai mostrar três novas formaturas realizadas pela Uricampus de Erechim. Engenharia Agrícola, Administração e Química. Confira dentro de instantes. O curso de Engenharia Agrícola formou no dia 9 de janeiro a sua oitava turma. A solenidade foi presidida pelo diretor administrativo, professor Paulo José Espanqueado, e teve como paraninfo o professor José Aparecido de Oliveira Leite. 23 novos engenheiros agrícolas concluíram o curso. São os seguintes os acadêmicos que, a partir desta data, passam a usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da República. André Bastião, filho de Antônio Augusto Bastião e Maria Luisa Bastião, natural de Erechim. Lhe confira o grau de Engenheiro Agrícola, esperando que no desempenho de suas atividades profissionais contribua para a melhor qualidade de vida das pessoas. André Bastião, filho de Dionísio de Ré e Maria Madalena de Ré, natural de Barão de Cotegipe. André Bastião, com filho do grau de Engenheiro Agrícola. Cleiton Rodrigo Bandeira, filho de Orides Bandeira e Ângela Sargeneschi, bandeira natural de Erechim. É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda a terra no caminho, você pode retirar. Cristian Tuigo Rigo, filho de Antenor Antônio Rigo e Ida Melânia Tuigo, natural de Erechim. Cristian, com filho do grau de Engenheiro Agrícola. Parabéns. Daniela Cristina Seron, filho de Anildo Paulo Seron e Nair Comim Seron, natural de Ipiranga do Sul. Dêbora Fernanda Dauzotti, filha de Cláudio José Lipa e Juscel Lúcia Carlotto Lipa, natural de Erechim. Dionei Roberto Dieder, filho de José Dieder e Hermínia Edith Turski Dieder, natural de Erechim. Dionei, com filho do grau de Engenheiro Agrícola. Parabéns. Douglas Corso, filho de Osmar Corso e Rosemary Paese Corso, natural de Sananduva. Eduardo Keller, filho de Lauri Keller e Gessilda de Fátima Replinger Keller, natural de Salto do Jacui. Eduardo, com filho do grau de Engenheiro Agrícola. Parabéns. Fabrício Vendrúscolo, filho de José Carlos Vendrúscolo e Rosane Vendrame Vendrúscolo, natural de Mariano Moro. Parabéns, sucesso. Flávio Bovenz Schulte, filho de Cláudio Bovenz Schulte e Neide Bovenz Schulte, natural de Campinas do Sul. Flávio, com filho do grau de Engenheiro Agrícola. Parabéns e sucesso para você. Jairson André de Assis, filho de Jaime de Assis e Maria Salete Vicari de Assis, natural de Erechim. João Edson Chiodi, filho de Valdomiro Chiodi e Iracema Chiodi, natural de Erechim. João, com filho do grau de Engenheiro Agrícola. Parabéns. José Alfredo Nicolau Schmidt Corbus, filho de João Carlos Corbus e Eliane Schmidt Corbus, natural de Marcelino Ramos. Parabéns. Não vim até aqui pra desistir agora. Juliano Carlos Smanhoto, filho de Luís Armando Smanhoto e Marilene Panceira Smanhoto, natural de Erechim. Diz que o curso não acaba, mas eu não tô preocupado, então... Michael Groman, filho de Valdino Groman e Nel de Groman, natural de Três Palmeiras. Marciano Rosseto, filho de Ângelo Rosseto e Fátima Guilmar Rosseto, natural de Erechim. Muito sucesso. Marilisa Bernadon Morandim, filha de Bernardino Romualdo Bernadon e Ivete Amirte Bernadon, natural de Gaurama. Marilisa, com filho do grau de Engenheira Agrícola. Parabéns e sucesso. Rafael Betiato, filho de Zigomar Betiato e Zelonir Maria Risti Betiato, natural de Getúlio Vargas. Sem pai e sem fome, com fofo e moiado. Roberto Evandro Fontana, filho, filho de Roberto Evandro Fontana e Terezinha Fátima Esquer Fontana, natural de Gaurama. Roberto, com filho do grau de Engenheiro Agrícola. Parabéns e muito sucesso. Rodrigo Farina, filho de Vilmar José Farina e Madalena Simeonato Farina, natural de Erechim. Ronaldo César Voiniac, filho de Mariano Voiniac e Antônia Terezinha Vilk Voiniac, natural de Barão de Cotegípolis. Lúbia Sagmeister, filha de José Jorge Sagmeister e Ivone Clarice Sagmeister, natural de Marcelino Ramos. Eu, Paulo José Sponchato, diretor administrativo da Uri Cantos de Erechim, com delegação do magnífico reitor Bruno Adhemar Mendes, e de uso das atribuições que a lei e os regimentos me autorizam, lhe confre o grau de Engenheira Agrícola, agrícola esperando que no desempenho de suas atividades profissionais contribua para a melhor qualidade de vida das pessoas. Parabéns e muito sucesso. Vamos conferir agora como foi a formatura do curso de Química, que aconteceu no dia 16 de janeiro, no Salão de Atos, e foi presidida pelo diretor-geral do campus, professor Luiz Mário Silveira Spinelli. A paraninfa da turma foi a professora Luciana Dornelis Venchiaruto. Tiago Júnior Richits recebeu uma homenagem do curso por ter sido o aluno destaque. Veja como foi a colação de grau. Eu declaro aberta esta sessão solene de colação de grau de licenciatura de Química e de Química Industrial. São os seguintes os acadêmicos que a partir desta data passam a usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da República. Química Licenciatura Elisângela Graciosa da Soler Filha de Setembrino da Soler e Marilene da Soler Natural de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul Confirme o grau de licenciada em Química Confirme o grau de licenciada em Química Parabéns Josiane Andréa Spizza Filha de Gentil Spizza e Jovita Saletti Spizza Natural de Centenário, Rio Grande do Sul Josiane, convir-lhe o grau de licenciada em Química Parabéns Tiago Júnior Rist Filho de Albino Rist e Celeta Rist Natural de Maximiliano de Almeida, Rio Grande do Sul Tiago, confirme o grau de licenciado em Química Parabéns Vanely Ferranti Vanely Ferranti, filha de Jandir Ferranti e Ivanite Ferranti Natural de Itatiba do Sul, Rio Grande do Sul Vanely, confirme o grau de licenciada em Química Parabéns Química Industrial Gelson Pasca, filho de João Pasca e Lídia Pasca Natural de São Jorge do Oeste, Estado do Paraná Gelson, confirme o grau de Química Industrial Parabéns Celiane Terezinha Spazini, filha de José Oswaldo Kalinoski e Adilis Kalinoski Natural de Itatiba do Sul, Rio Grande do Sul Convido o grau de Química Industrial Esperando, renovando os votos de que todos vocês aproveitem muito bem esse grau que hoje estão recebendo, esse título E sejam muito felizes pelo resto da vida Parabéns Uma galerinha que sabe das coisas Presente Uma turma que está desenvolvendo seu talento Um time que joga pra ganhar Futuros profissionais descobrindo o seu caminho Amigos fazendo amigos, aprendendo e crescendo juntos Escola de Educação Básica da Uri Campos de Erechim Presente pra toda a vida Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês Com uma metodologia inovadora A mais alta tecnologia multimídia E a melhor equipe de professores É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo Venha nos conhecer ou ligue 35209000 Centro de Línguas Positivo Uri Campos de Erechim O seu passaporte para o mundo Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês A formatura do curso de administração ocorreu também no dia 16 de janeiro No salão de eventos 35 novos bachareis colaram um grau em solenidade E que foi prestigiado por um grande número de familiares e convidados O paranifo dos novos administradores foi o professor Luiz Fernando Cantri São os seguintes os acadêmicos que a partir desta data passam a usufruir De todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da república A Dayana Fátima Klosinski Filha de Pedro Claro Klosinski e Lúcia Klosinski Natural de Viadutos Ele confira o grau de bacharel e administração Esperando que no desempenho de suas atividades profissionais Contribua para a melhor qualidade de vida das pessoas Ademar José Moravski Filho de Antônio Moravski E Natália Minsky-Moravski Natural de Barão de Cotegipe A Denilson de Quadros Filho de Fredolino de Quadros E esse Poo de Quadros Natural de Palmeira das Missões Adriana Cristina Smanhosa Filha de Ney Smanhoto E Zenay de Rovani Smanhoto Natural de Arativa Com filho do grau de bacharel e administração Abalou, abalou, sacudiu, balançou O coração é só felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Angela Skizipek Filha de Pedro Martins Skizipek E Geni Skizipek Natural de Erechim Angela com filho do grau de bacharel e administração Aniele de Oliveira Carraro Filha de Alcésio Chávaris Carraro E Carmen Elizabeth de Oliveira Natural de Erechim Carlos André Pulteir Filho de Leopoldo Pulteir e Leonida Leiter Pulteir Natural de Erechim Clairton Paulo Stadlober Filho de Arrigo João Stadlober E Odila Zarpelon Stadlober Natural de Aratiba Clairton com filho do grau de bacharel e administração Leonice Calônigo Filho de Delci Calônigo E Alzira Giacchini Calônigo Natural de Erechim Leonice com filho do grau de bacharel e administração Parabéns Outro Ricone Filho de Darcy Ricone E Jandira Ricone Natural de Mariano Moro Diego Luiz Pedroso Filho de Neucélio Itamar Pedroso E Genesi Tedesco Pedroso Natural de Erechim Ezequiel Antônio Miller Filho de Ari Miller e Ivoni Geni Miller Natural de Campinas do Sul Ezequiel com filho do grau de bacharel e administração Parabéns Fernanda Carla Gaitique Bressan Filha de Arivaldo Gaitique E Irene Holz Gaitique Natural de Sarandí Um filho do grau de bacharel e administração Parabéns Quero o tempo que passou Gabriela Gonçalves de Borba Filha de Gilberto Alves de Borba E Francinete Fátima Gonçalves de Borba Natural de Erechim Com filho do grau de bacharel e administração Parabéns Gustavo Luiz Ujakov Filho de Jorge Luiz Ujakov E Osília Filipiak Ujakov Natural de Erechim Gustavo Luiz Com filho do grau de bacharel e administração Parabéns Gustavo Oscar Welcher Filho de Cláudio Oscar Welcher E Fátima Terezinha Welcher Natural de Cunha Purão Ivânia Barbieri Filha de Vili Antônio Barbieri E Ida Algeri Barbieri Natural de Ipiranga do Sul Jackson Luiz Martini Filho de Idélio Martini E Elenir Tomazelli Martini Natural de Erechim Jackson, com filho do grau de bacharel e administração Parabéns Juliane Pistoia de Oliveira Filha de Ayr Alves de Oliveira E Aide Cecília Pistoia de Oliveira Natural de Erechim Carine Calheiro Mendes Filha de Ayrton Anselmo Calheiro E Beatriz Kaminski Natural de Erechim Carine, com filho do grau de bacharel e administração Parabéns Leila Caron Filha de Zilto Caron E Salete Frigo Caron Natural de Descanso Floreci de Lourdes Oliveira Filha de Darcy de Oliveira E Zelinda Enzi de Oliveira Natural de Cacique Do Floreci, com filho do grau de bacharel e administração Parabéns Floreci Márcia Schleicher Welcher Filha de Mário Egon Schleicher E Salete Schleicher Natural de Cunha Porão Márcio Talete Filha de Delmi Talete E Zeudira Tartari Talete Natural de Erechim Márcio, com filho do grau de bacharel e administração Parabéns Marcos Antônio Bertotti Filho de Antônio Bertotti E Iracy Bertotti Natural de Campinas do Sul Marisa Capeleto Filha de Franquilim Capeleto E Arta Maria Capeleto Natural de Erechim Marisa, com filho do grau de bacharel e administração Parabéns O Dair Bandeira Filho de Oclides Bandeira E Ester Bandeira Natural de Erechim O Dair José Leandro Filho de Ubiratã Eleutério Leandro E Cecília Leandro Natural de Erechim Patrícia Otoni Tomazelli Filha de Jacir Domingos Tomazelli e Vilma Otoni Tomazelli Natural de Barão de Cotegí Patrícia, com filho do grau de bacharel e administração Paulo Maurício Formica Filho de João Paulo Formica E Jovilde Albert Formica Natural de Viaduto Paulo, com filho do grau de bacharel e administração Rosana Varnava Rosana Varnava, filha de Hélio Marcos Varnava e Vera Lúcia Toqueto Varnava, natural de Erechim Música Música Sedinei Roberto Stevens Filho de Etelvino Stevens e Lucimar Terezinha Stevens, natural de Nonoai Sedinei com filho do grau de bacharel e administração Parabéns Música Sônia Elisa Mioto Golfeto, filha de Osvaldo Mioto e Nilda Antoniazzi Mioto, natural de Erechim Sônia, com filho do grau de bacharel e administração Parabéns e sucesso para você Música Música Conhecer as manhãs e as manhãs No sabor das massas e das luzes Vanderlei Stevens, filho de Etelvino Stevens e Lucimar Terezinha Stevens, natural de Nonoai Eu, Paulo José Esconqueado, diretor administrativo da Uri Campos de Erechim Por delegação do magnífico reitor Bruno Ademar Mendes E no uso das atribuições que a lei e o regimento me autorizam Le confiro o grau de bacharel e administração Esperando que no desempenho das suas atividades Profissionais contribua para a melhor qualidade de vida das pessoas Música 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 O curso de administração juntamente com o conselho regional E o sindicato dos administradores Homenagearam a nova bacharel Sônia Elisa Mioto Golfeto Que obteve o melhor desempenho acadêmico No próximo programa estaremos mostrando outras formaturas realizadas pela universidade Neste início de 2010 Boa noite e uma ótima semana a todos Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês Com uma metodologia inovadora A mais alta tecnologia multimídia E a melhor equipe de professores É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo Venha nos conhecer o Ligue 35209000 Centro de Línguas Positivo Uricampus de Erestim O seu passaporte para o mundo Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês Uma galerinha que sabe das coisas Presente Uma turma que está desenvolvendo o seu talento Presente Um time que joga pra ganhar Presente Futuros profissionais descobrindo o seu caminho Presente Amigos fazendo amigos, aprendendo e crescendo juntos Presente Escola de Educação Básica da Uricampus de Erestim Presente pra toda a vida